Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Fabio Lessa e nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, Vamos refletir o Evangelho de Lucas capítulo 13 versículos 22 a 30 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós do lado de fora começareis a bater, dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele responderá Não sei de onde sois Então começareis a dizer Nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinaste em nossas praças Ele, porém, responderá Não sei de onde sois Afastai-vos de mim Todos vós que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó Junto com todos os profetas no reino de Deus E vós, porém, sendo lançados fora Virão homens do oriente e do ocidente Do norte e do sul E tomarão lugar à mesa no reino de Deus E assim há últimos que serão primeiros E primeiros que serão últimos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Vamos refletir o Evangelho com o seminarista Ítalo Henrique Ouçamos Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Redentor Jesus Cristo, no seu discurso de hoje Fala da salvação Quem é que não quer ser salvo, não é não, gente? Mas Jesus, ele fala de uma analogia da porta estreita Para explicar as dificuldades de entrar no reino de Deus Não é bem assim para entrar no reino de Deus, não, viu, minha gente? A gente precisa, no mínimo, dar testemunho Daquilo que a gente vive e prega Muitos chegaram diante do Senhor dizendo Ó Senhor, nós pregamos isso Nós te ouvimos falar Nós fizemos isso Nós fizemos aquilo E às vezes corremos o risco Da gente ouvir do Senhor Não te conheço E de fato Às vezes a gente coloca uma máscara Que nem Jesus nos conhece mesmo Às vezes somos uma dupla personalidade, né? Então aqui Jesus fala de si Como um pai de família e como ensinou na praça Aqueles que batem na porta São aqueles que, compatriota que posso dizer Que não receberam e não ouviram Sua doutrina Agora estão ali excluídos do convívio do mestre Jesus, ele preen diz aqui os estrangeiros Que se sentaram à mesa do reino Por terem acolhido a palavra Enquanto os judeus serão os últimos Pois eles não acolheram a palavra E nós também podemos entrar nessa Podemos ser como os judeus Que fecharam os ouvidos para a palavra de Deus E não queriam viver a palavra de Deus Mas podemos ser aqueles que vai ser reconhecidos Porque acolhe e guarda no coração E coloque em prática E é isso que o Senhor quer de você E de mim e de todos nós Faça valer a palavra dele em sua vida Ó Senhor, misericórdia Nós queremos ser reconhecidos no teu reino